Então pessoal, vou mostrar para você aqui mais um prantio de milho que foi realizado aqui na propriedade que começou aqui esse prantio aqui no dia 20, terminou no dia 21 do 3 de 2022 um prantio aqui de milho, se você observar é uma área aqui mais ou menos 4 hectares de milho aí que foi plantado aqui a gente produz aqui na propriedade pessoal, é silage e feno até mesmo para servir o rebanho de ovinos e o rebanho de cabrinos até mesmo se o cliente querer né pessoal, tem para a gente estar fazendo essa venda para o cliente também desses tipos de alimentação que é o feno e a silage, a gente tem aqui na propriedade para estar servindo o rebanho de ovinos aqui na propriedade e até mesmo para servir os clientes. Pessoal, então se você observar lá na frente, tem um silo lá na frente que já foi feito dessa área aqui, a gente cortou todo que foi dessa área e está guardado lá debaixo da lona é um silo aí feito no chão e aí agora a gente já fez outro prantio, então aquele silo lá a gente nem mexeu a gente nem mexeu, então já foi feito outro prantio aqui ó, para não faltar alimentação para os animais nos coches, lá no dia a dia para estar servindo o rebanho de ovinos e o rebanho de cabrinos se você observar, tudo nascido pessoal, não tem nem 8 dias né pessoal que plantou esse milho o milho já está todo nascido aí ó, é uma semente aí de milho feroz, uma semente aí muito potenciada que brota bem rápido, não perde semente pessoal, ela brota tudo, se você observar ó, a máquina plantou bem plantadinha cada um brotinho desse é um carocinho de milho ó, é uma semente de milho aí ó, então bem plantada se você observar aqui na frente está tudo por igual ó, tudo por igual nascido, os pezinhos aí ó, um aqui ó então pessoal, o manejo é esse, na propriedade se você gostou pessoal, vai se inscrevendo aí no canal, para você que é novo ativa o sininho de notificações, para você não estar perdendo o próximo vídeo vai deixando o joinha aí, para nós fortalecer o nosso trabalho aí no Youtube para nós estar trazendo mais conteúdo novo para você, um forte abraço até o próximo vídeo